Fala galera, aqui quem tá falando é o Lohan na área, então, tamo aqui pra mais um vídeo, beleza? Sobre a hashtag aí, beleza? Do Aprendendo Rápido, beleza? Então vamos só daqui pra poder a gente dialogar sobre isso. É, é, como é que vai funcionar, mano? Vamos lá. Eu vou, eu escolhi um movimento, eu vi um vídeo no YouTube, eu escolhi um movimento e eu vou pegar esse movimento e vou mostrar pra vocês que dá pra evoluir ele rápido e de maneira segura, entendeu? É, eu vou gravar etapa por etapa, passo a passo, beleza? De como eu faço pra poder evoluir um movimento que eu nunca fiz, beleza? Eu nunca fiz esse movimento, mas vou tentar. Vai ser uma coisa nova aí. E hashtag Aprendendo Rápido, beleza? Vou mostrar aos poucos como é que eu vou fazer pra poder ir desbloqueando o movimento. Às vezes leva tempo, galera. Às vezes a sua evolução vai ser assim, de acordo com o que você tem, com o que você vai conseguir fazer num dia. Eu não sei o que eu vou conseguir fazer nesse dia, né? Que eu tô aqui nessa pracinha que ela vai ser nossa amiga pra poder treinar, beleza? Vou mostrar o local direitinho depois, pra vocês verem e entenderem melhor o movimento. E espero aprender ele o mais rápido possível. Hoje, nem é um dia completo, na verdade, nem é um dia completo. Vão ser mais ou menos umas três horinhas de treino. E dentro dessas três horinhas, vai dar pra evoluir bastante, mano. Entendeu? Vai dar pra evoluir bastante. Já vou pegar noção. Já vou sentir o movimento. Vou sentir se eu faço ou não. Porque se você treinar muito tempo, tem domínio corporal. Você já sabe se você faz ou não o movimento, beleza? E espero que vocês gostem do vídeo. Fica aí. Vou mostrar passo a passo. Tamo, até nóis. Então, galera, essa é a pracinha, como vocês puderam ver aí. Eu escolhi essa pracinha por quê? Porque ela tem uma mureta e é bem perto de casa, né? Ela tem uma mureta e eu percebi que no vídeo o cara faz como se tivesse um obstáculo. Lá ele é mais grosso, aqui é mais fino. Então vai ter mais risco de eu errar o movimento ou acabar se lesionando aí. Então vamos treinar com bastante cuidado, beleza? Pra poder ver se sai esse movimento. Vou estar limpando aqui o espaço. Vou mostrar mais do como é que vai ser o movimento, beleza? E outra coisa que eu queria falar pra vocês no vídeo, galera, é o quê? Esse vídeo não vai terminar hoje, entendeu? Eu vou postar, talvez amanhã eu vou postar esse time. Que eu vou postar um pouco de eu treinando. Porque tipo assim, eu quero evoluir o movimento com o tempo, beleza? Então eu vou evoluir esse movimento com o tempo. De acordo que eu vou aprendendo, que eu vou entendendo o movimento, beleza? Então é isso aí. Vou limpar o obstáculo aqui, vou limpar o local, pra poder começar a treinar, hein? Fica ligado aí. Então galera, o que que acontece? Esse daqui é o obstáculo, como eu já mostrei, né? Esse daqui, ó, é o obstáculo. Agora eu vou mostrar como é que vai ser o movimento, beleza? Como é que eu vou treinando ele. Vocês vão vendo aí e vão entender a lógica do movimento, vão entender se vai ser fácil, se vai ser difícil. Eu também vou sentir se vai ser fácil, se vai ser difícil. Vai dizer acordo de pessoa pra pessoa e de evolução pra evolução. Foco de foco e isso aí, mano. Força de vontade e tudo aí vai. Ele se consiste em que é esse movimento? Eu vou vir nada mais nada menos, vou correr, vou pegar estrela, estrela daqui. Eu vou dar um salto pra mandar, no caso isso aqui, ó. Pra poder passar pra beck, beleza? Dessa estrela aqui em cima, eu vou tentar passar pra beck, entendeu? Aí, foda, hein, véi? E... Difícil. É isso, mano. Fiquem com o vídeo aí do treino, beleza? Tamo junto é nóis. Vou fazer uns percursos aqui. Vou botar uns percursos pra poder aquecer o sangue e já já vou focar no treino. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Fruto da rodada que vai ter em casa da estrela pra beck, do caminho de caim. Mas olha só, sozinho. Olha, tá ficando muito foda, na moral. Toma. Hum, 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 hum. Então, galera, então, esse aqui foi o único lugar que eu achei que, tipo assim, se adequada com aquela ali, com aquele tipo de movimento ali. É o jeito mais simples, né? Mais fácil, porque não tem academia. Então, ó, bora que bora. Pega aí, ó. E aí, tá pra ela, se não quiser. Bravo, e toma. O que quiser. Cream. Eita! Prendo. Pelo que vocês puderam ver aí, já peguei a noção do movimento, né? O primeiro disco tá bom, tá ótimo. Já senti que faço, movimento fácil. Não sei se vai ser aí estendido, mas ele grupado, eu senti um pouco de facilidade. Estendido. Eu não sei, vai ter que treinar na água primeiro, ou no colchão, no lugar mais fofo, porque aqui não dá. Vocês viram a situação, mano. É crítica. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá muito, até nós. Mete o dedo no like aí, filho de Cristo. Se você não mete o dedo no like, seu dedo vai cair, mano. Hum.